Vamos começar a nossa primeira receita aqui agora, é a nossa geléia. O que a gente vai precisar aqui? É geléia de que essa aqui? Geléia de pimenta dedo de moça. Dedo de moça. É, o carro-chefe. É? Essa daí é o carro-chefe. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do suco de laranja, é suco natural. Certo. Você pode fazer com aquele se quiser, mas não sai... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, o mesmo sabor, não é. Certo. Aí a maçã, que é base, né? Certo. Vem o açúcar demerara e a pimentinha. Entendi. Você coloca com a semente, eu vi que você tirou, né? Tirei a semente, mas tem uma parte dela aqui que eu vou liquidificar com o suco de laranja e com a maçã. E esses pedacinhos eu boto aqui é para ela ficar dos pedacinhos. Ficar os pedacinhos dentro, né? Então vamos começar. O que é que você vai começar aqui agora? Vai começar com maçã. Pode ir para lá que eu vou lidar. Maçã. Aí tem mais ou menos quantas maçãs? Duas, três... Tem quatro maçãs. Quatro maçãs. Quatro maçãs. Aí a gente botou... Na receita tem um limão. Esse limão já foi... Colocado aqui na maçã. Sim. Certo. Aí quanto de suco? Aqui tem um litro. Um litro de suco de laranja. Laranja. Certo. A pimenta também entra aí? A pimenta entra aqui também. Que é essas partes aqui? É. Certo. Quanto de pimenta? Assim, para essa quantidade aí de quatro maçãs, um litro de... Eu tive assim, com paixão, a receita é mesmo dez pimentas. Dez. Mas eu estou fazendo ela um pouquinho leve. 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 Certo. O açúcar também vai aqui? Não. O açúcar vai na panela. Certo. O açúcar vai tudo junto na panela? Na panela. Certo. Eu bato aqui, look de fico. Vamos lá. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Leve para a panela. Leve para essa panela aqui. Certo. Tem que ficar mexendo ou você vai deixando e mexendo de... Não, ela não... Eu vou mexendo de vez em quando. Certo. Aí aqui? O açúcar. São 400 gramas de açúcar. De açúcar. É. É o suficiente para... Demerar. Demerar. Liga? Pode ligar. Pronto. Aí agora, só mexer. Só dá uma mexidinha aqui e ele vai... Ele demora muito não. Uns 40 minutos, 30, 40 minutos, ela já está... Boa. Já está no ponto. Já está no ponto. Já está no ponto.